A Festa na Avenida Andas por entre as sarabandas do capelão Se a América se lembrar De carregar no tal botão Que o mundo dura ao menos até ao fim Do dia da procissão Rosa redonda a saia On a board the night train A saia das ar e ainda foi caro Rosa redonda vem A velha dança a chula A prima segura a irmã O Zé da Adega amarra a mulher Filha segura o chão Se a América se lembrar De carregar no tal botão Que o mundo dura ao menos até ao fim Do dia da procissão No largo de São Gonçalo Dança-se o sol e dó Há lutas de galo Vinho, de estalo, fumo, cavalo e pó O Zé aperta o laço O filho aperta um O primo aperta, aperta com ele E começa o trinta e um E começa o trinta e um Que o mundo dura ao menos até ao fim Do dia da procissão A Santa Caísa andou Na esquina do Santander O padre pinta a manteira Santa, salve-se quem puder Chanel no número 5 Mambo no número 5 Quinto império Quinto dos infernos I will survive O que é 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 o que Não é, não é Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah